Fala família Superação, beleza? Mais uma entrega de cesta básica aí, certo? Hoje estaremos levando uma cesta básica aí pra família da Rita Foi a mulher que eu falei, o meu mototax aqui, o Igor, fala aí Igor Beleza? Indicou aí, falando que ela tava passando por meio de uma dificuldade Então a gente tá levando essa cesta básica aí pra ela lá, beleza? Vamos lá então, fazer essa entrega dessa cesta básica Roda a vinheta aí então, beleza? Bom gente, com esse pôr do sol maravilhoso É uma satisfação de estar aqui na casa da dona Rita, não é isso? E vamos tá fazendo essa entrega de cesta básica aí pra ajudar mais uma família Prazer, sou o Jonathan Gonçalves, tá bom? E é de coração que a gente faz isso pra vocês, tá bom? Estamos aqui com o motoboy Igor, tudo bem Igor? E estamos aqui com o meu amigo da igreja Adventista, Roberto E mais uma vez agradecendo aí a todos que colaboraram aí, tá? Desde já agradeço mesmo de coração Se inscreva no canal aí, ativa o sininho E dê aquele like pra nós Pra deixar o canal cada vez mais forte, ok? E aí? Aí gente, que pôr do sol lindo, ó Ó o privilégio da mulher, morar no meio da natureza O canal Superação, junto com a igreja Adventista do sétimo dia Tá oferecendo pra vocês essa cesta básica pra dar aquela ajuda pra vocês A gente acostuma fazer isso, a igreja Adventista, tanto com o meu trabalho também O Roberto aqui, né Roberto? Você é diretor da igreja, é isso? Sou pastor É pastor da igreja Adventista onde eu fui E te agradeço mesmo de coração, tá bom? Então, no mês passado, nós ajudamos aí dez famílias Com a cesta básica E ajudamos também uma bicicleta pra um menino que morava no interior E ele precisava se locomover até a cidade E a gente conseguiu uma doação dessa pessoa Que tá sempre nos ajudando A única coisa que ela pede é que a gente tire uma foto Mostrando o relatório Pra que ela possa ver como é que tá as coisas Quais famílias estão sendo atendidas, quantas Aí eu queria tirar uma foto com vocês seguindo a fecha, pode ser? Pode ser, pode ser Se ele mais bota a massa, ele mais pega a massa Não precisa não Precisa não Obrigado, senhor, porque o senhor nos deu a oportunidade de estarmos aqui com a rica, com o Deus Abençoe esse casal, senhor, para que o senhor nunca possa deixar faltar o pão na casa dele, senhor Você sabe, já diz, as dificuldades que estamos vivendo nesse período de pandemia Mas o senhor nunca deixa os seus filhos desamparados Ele sempre envia anjos Pessoas para nos ajudar, para nos auxiliar Esteja com a vida deles, ó Deus Para que eles percebam que eles têm um Deus poderoso Amém Deus que pode fazer grandes coisas na vida deles Amém Abençoe-os, ó Deus, para que eles possam decidir também te seguir Te conhecer mais e mais Para que a vida deles possa ser transformada Amém Que esse alimento, ó Deus, seja apenas o início de muitos que virão Através da bênção que o senhor colocará na vida deles Amém É que nós te oramos em nome de Jesus Amém Amém Deus abençoe a você Amém, gente Ó, eu só queria falar para vocês o endereço da nossa igreja Se vocês por aqui tiverem um dia interesse de nos visitar Nossa igreja fica aqui na rua de baixo Não tem na rua de Barbosa Não tem a picha de baixo Tem a picha de baixo Depois que você passa ali o hotel Essa aí, gente Mais uma família aí sendo ajudada pela Igreja Adventista, primeiramente, né E o Canal Superação É um trabalho que eu faço aí, desde já, de coração, tá De coração mesmo que a gente faz isso por vocês Obrigado Pastor Roberto Deus abençoe muito também Igor Obrigadão pelo contato aí E, gente Aquele recadinho de sempre Se inscreve no canal Ativa o sininho E recebe todos os vídeos aí E deixa o like, beleza Com tudo isso Tchau, tchau, gente Valeu